Tu sabe o que é um artista. Que era ator, era diretor. Um diretor extremamente exigente. O criador de uma escola de teatro que teve quatro décadas de atuação muito importante. O Procopio Ferreira se apresentou naquele palco ali. Ele foi trazido pelo mundo cardoso. O próprio cinema, eu acho que levou ele a essa paixão. Muito conectado com o seu tempo e percebendo o que viria depois. Assim como ele podia estar conversando conosco, ele observava tudo que estava ao redor. É difícil dimensionar essa importância. Em algum momento da nossa história, a gente vai estudar Edmundo Cardoso. E a gente vai descobrir que esta pessoa, ela fez a história cultural de um país acontecer.